Pra cima, Campina, cagou com o Johnny, é 40, 40 é o nome da mudança Eu não sabia que cabia tanta gente, a onda da mudança passa, a cidade toda sente É uma força que eu não sei explicar, deve ser amor misturado com a vontade de mudar Eu não sabia que cabia tanta gente, a onda da mudança passa, a cidade toda sente É uma força que eu não sei explicar, deve ser amor misturado com a vontade de mudar Aperta 4, 0 e escuta o barulhinho, volta eu, volta mamãe, volta pai, eu aperta 4 0 pra Campina mudar, eu tô Johnny, Marinaldo, 40 é o que eu vou voltar Aperta 4, 0 e escuta o barulhinho, volta eu, volta mamãe, volta pai, eu aperta 4 0 pra Campina mudar, eu tô Johnny, Marinaldo, 40 é o que eu vou voltar Aperta 4, 0 pra Campina mudar, eu tô Johnny, Marinaldo, 40 é o que eu vou voltar Aperta 4, 0 pra Campina mudar, eu tô Johnny, Marinaldo, 40 é o que eu vou voltar Aperta 4, 0 pra Campina mudar, eu tô Johnny, Marinaldo, 40 é o que eu vou voltar